Corre, corre mais, corre mais, corre mais Toca nada, viu filhão, toca nada Ó, ó, o carro que você passa mal, filho, carro que você passa mal Corre, corre mais, corre mais, corre mais Corre, corre mais, corre mais Corre, corre mais Corre, corre mais Corre, corre mais Corre mais Corre mais Corre mais, corre mais, corre mais 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 Vai parar, porque... Troca ideia comigo, mano. Ninguém vai... Minha roupa da nossa. Motor tem... Mano. Minha roupa da nossa. Vai berrar. Você tem 18 anos? Já foi preso, mano? Nunca fui preso. Preso do meu nosso, puxou o quê? Trabalho de ajudante. Nunca trabalhei de novo, não roubei não, senhor. Não? Trabalho de ajudante. Que coração tá milhão, mano? Aí, ó. Deveu trabalho de ajudante, ó. Só que não tô falando que você não trabalha, mano. Tô perguntando a procedência da moto. Ninguém tá te julgando o que você faz e o que você não faz, mano. Aí, zoa aqui a da Pinot tirar a Rokan. Agora fica aí. Tá com droga em cima? Me assustei, não tô não. Tá com droga em cima? Tô não, senhor, porque eu me assustei. Vou com a 2.7. Passa a 3.7 porque eu me assustei mesmo. Com esse bode aí, esquece a 3.7. 2.7, você ganha? Nem graça. Vou com isso aí com o olho fechado, mano. Bom, eu fiz isso aí, cara. Será? É, graças a 3.7. Vai você pra esquerda, ó. Vira aí. Vira aí.